Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu vou estar respondendo os comentários das lives 56, 57 e 58. Mas antes da gente começar aquele pedido de sempre, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E se você pode, seja membro, tá bom? Se não for desequilibrar você. Vamos lá. Elisete Amorim. Boa noite, João. É uma surpresa essa live de hoje. Estou assistindo agora, participei do exercício, senti um pouco de vibração. Muito obrigada pelos ensinamentos. Me sinto segura com sua orientação. Que Deus fortaleça cada vez mais. Muito obrigada. Axé, minha irmã. Zenaide Xavier. Bom, foi maravilhosa a vibração da minha cabocla jorema. Gratidão, gratidão, gratidão. Roseli Rodrigues. João, boa noite. Eu assisti agora e, falando da live, deixo o meu comentário. Que senti foi uma paz. Que os meus caboclos estavam aqui na hora da oração. Gratidão. Amo as lives. Axé, Roseli. Obrigado. Que bom saber que o trabalho está ajudando. José Wilson. José Wilson, Holanda. Bom dia, João. Sou o José Wilson de Holanda, da Silva. Há um tempo atrás tive um sonho como se estivesse em plena gira. E o que mais me chamou a atenção foi eu estar incorporado com o Exu. Exu Sete Navalhas. Você conhece? Eu não sei por que. Estou afastado há um bom tempo. Meu irmão, embora eu não conheça um falangeiro de Sete Navalhas, se você está tendo um sonho onde mostra você dentro da Umbanda, muito que provavelmente é sua espiritualidade mostrando para você que é necessário um retorno. Você voltar a fazer o seu culto. Então, seja de forma individual em casa ou num terreiro depois que essa quarentena acabar, seria algo que eu acredito que seja muito benéfico para a sua vida. Maísa Silva. Sentiu arrepio. Creio que de energia positiva. Gratidão. Axé, Maísa. Maísa, aliás. Roseli Rodrigues. João, como eu te agradeço com a forma de você usar o carinho ao falar com o grupo espiritual Meu Povo. Mas é, minha irmã, Meu Povo. Todo mundo no mesmo barco procurando evoluir, cada um do seu jeito e no seu tempo. Marisa Teramossi. Boa noite, João. Deus abençoe você a cada dia a mais na sua maravilhosa missão. Estamos juntos. Axé, meu irmão. Eu e meu marido amamos o seu trabalho. Muito obrigado, Marisa. Axé para você e para seu esposo. Muita paz. E mais uma vez eu repito. Muito obrigado pelo comentário. Obrigado. É sempre bom saber que o trabalho está ajudando. Vamos lá. Maria das Graças Gonçalves Matias. João, boa noite. Minha gratidão. Peço oração para o meu filho Leonardo Gonçalves Apolônio. Está anotado. Depois eu coloco no caderno de oração. Anotado, minha irmã. Roseli Rodrigues. João, durante essa live a ficha caiu sobre sentir ou não sentir a vibração das entidades. Nossa, João. Caiu a ficha para tudo na minha incorporação. Gratidão. Axé, Roseli. João, uma live é muito pouco. Tem que ter mais dessa forma nossa. Mas tem live para caramba, Roseli. Eu estou fazendo live sempre que eu posso. Queria botar todo dia, mas eu acho que todo dia. Não sei se vai dar devido à quantidade de trabalho. Mas eu estou me esforçando. Está bom? Espero estar ajudando. Vanilea Pereira. Quando o Pai Joaquim vai vir? Bom, depois dessa live o Pai Joaquim já veio. Já gravou mais uma mensagem para todo mundo. Agora é eu esperar ele mandar o chamado novamente para que possa acontecer a gravação. Está bom, minha irmã? Silvia Marques. Boa tarde, João. Grata pelo auxílio das explicações. Você acha que está falando muito? Não. Para mim é muito bom estar me ajudando. É muito bom e está me ajudando. Super bem, esclarecendo e eu entendendo e aprendendo. Muito obrigado, Yaxé. Silvia, muito obrigado a você e que bom que eu estou ajudando. Nívia Silva. Boa noite, Pai João. Eu senti meu coração acelerar quando você agitava a maraca. Eu senti o pulsar do meu coração e ao mesmo tempo o ritmo das maracas. Nívia, isso é muito bacana porque quando a gente consegue acessar um pouco do silêncio, da paz mental, da forma que eu acredito, nós escutamos o nosso batimento cardíaco. E isso é muito bom. Então, a partir do momento que você começou a escutar o seu batimento cardíaco, você está num silêncio onde você pode ter a percepção um pouco melhor da sua família espiritual. Axé, minha irmã. Ana Furacão. Ah, perdi. Estava passando mal. Fiquei o dia inteiro de cama. Estava super perrada e carregada. Engraçado. Esse horário é a hora que os gatos apetecem. E entrou em casa sem eu ver. Minha filha avisou e ele saiu de dentro de casa. Eu me animei do nada. Perdi a live e estou vendo agora. Ana, melhoras, minha irmã. Você já deve estar bem pelo tempo que eu estou fazendo esse vídeo. Axé. E como é que está a história dos gatos? Depois, na próxima live, comenta comigo. Jonas Nirzil. Olá, João. Me tira uma dúvida. Informações. Sensação de sucção na região dos sacas, como o esplênico cardíaco e frontal. 1. Pode ser um processo negativo, caso seja o chakras? Bom, você está dizendo que você está sentindo uma sensação de sucção. O que eu pressuponho, Jonas, é que você está sentindo um peso, um cansaço. E você sente, talvez, até um... Durmência não é a palavra. Mas, para você estar me apontando isso, como eu disse, eu pressuponho que você está sentindo até mesmo algo como um aperto no peito, uma dor de cabeça. Algo que esteja te dando essa impressão. Os horários destes acontecimentos são os mais variados, mas são mais frequentes no horário de dormir. Desde já agradeço. Jonas, processo dentro de uma umbanda, para você estar se protegendo e verificando se é realmente um processo obsessivo, antes de dormir, faz a oração e você pode também se cruzar com o alho, como eu já ensinei algumas vezes. De uma forma mais tranquila e espiritualista, você pode utilizar cristais para fazer a energização e equilíbrio dos chakras, como também pode utilizar o processo de limpeza e manipulação energética, chamado de movimentação energética, onde você olha para as suas mãos e imagina que há luz branca e você passa essa luz branca por você na região dos chakras. E pode fazer isso fazendo a sua oração. Isso se chama movimentação energética. Também, por algumas culturas, o auto-passe. Você pode imaginar essa energia branca passando por você e fazendo o processo de oração e pedindo para a sua família espiritual te ajudar nesse processo. Marisa Santos, boa noite, João. Ontem não pude ver a live, mas foi muito bom sentir a presença do meu caboclo. Foi uma energia boa. Sentir uns calafris e arrepios pelo corpo. Axé, minha irmã. Regina Rê. Obrigado, obrigada, obrigada. Obrigado por você estar aqui, Regina. Axé. Nair Xavier. Senti verdade na manifestação. Axé, Nair. Dirce Pereira. João, adoro suas lições. Fala sobre o círculo de pólvora. Pólvora, trabalho da Umbanda. Dirce. Círculo de pólvora, também chamado de ponto de fogo, deve ser ministrado apenas por entidades incorporadas ou por o responsável do trabalho que está acontecendo. Processo realizado para limpeza, desobsessão. É um processo muito forte e não deve ser realizado por qualquer pessoa. Lu Corrêa. Salute. João, a energia foi muito boa. Obrigado. Axé. Francis Eufrase. Foi maravilhosa. Aloysio Felipe. Lamonnier. Boa noite, João. Não sei se responde a minha pergunta. Exu Caveira está comigo. Outro médium falou que eu vou trabalhar com ele. Quando eu for em uma gira de esquerda, como eu faço para incorporar ele melhor e mais fácil? Por favor. Aloysio. Não posso afirmar que seja senhor Caveira. Para que eu possa fazer uma afirmação assim, eu teria que estar vendo e falando através do jogo de búzios. Porém, independente de qual seja o seu guardião ou guardiã ou qualquer outro familiar espiritual, o processo é o pé no chão dentro de um terreiro e, como eu posso dizer, o fato de você não ter uma incorporação na primeira vez que você for num terreiro não quer dizer que ele não esteja trabalhando com você. Você pode entender que sua família espiritual está sempre junto a você e vão se manifestar na hora certa, no tempo certo, mediante ao seu esforço, ao seu empenho. Então, levando isso em consideração, eu peço. Quando esse processo de quarentena acabar, vai e comece a fazer seu desenvolvimento, comece a visitar um terreiro e, enquanto isso não acontece, estude tudo o que puder estudar, aprenda tudo o que possa aprender. Tanto seu guardião, sua guardiã, como toda sua família espiritual quer que você se torne um ser humano melhor. Então, levando isso em consideração, para que você faça um trabalho melhor junto a eles e até aconteça a psicofonia, a incorporação. É ter o cuidado de ter o seu processo de evolução com qualidade de vida, ou seja, se tornar uma pessoa melhor a cada dia, fazendo o bem para si mesmo, aprendendo, estudando e, consequentemente, levando o bem e o conhecimento para a realidade à sua volta. Maria Heloísa Vilasboas, boa noite, Axé, boa noite, Maria. Maria Lúcia Rodrigues, boa tarde, João Axé, boa tarde, minha irmã, e a todos que viram, estão vendo esse vídeo, seja qual for o horário. Sônia Manzano, hoje, domingo, teve live também? Nesse dia teve. Fazer o que? Eu sou mandado? Tenho que obedecer. Perdi, mas estou vendo agora. Obrigado pela dedicação. Axé, Sônia, deixa eu ver o que eu respondi. Ah, França e João, você não descansa. Eu tento. Tento quando eu posso. Eu estava fazendo o evangelho no lar e perdi a sua live. Sem problema nenhum. Que bom que você estava fazendo isso. Senti uma alegria absurda e fiquei muito emocionada quando fui dormir. Fui levada para uma mata fechada e muito calma. Fiquei em paz comigo mesmo. Muito obrigado a vocês, sua egrégora, por toda a luz e amor que vocês, junto a eles, trazem para nós. Gratidão, meu irmão. Ah, me desculpe te chamar de menino. Não se lembra, meu irmão caçula é mais novo que eu, 15 anos. Axé. Meus irmãos e irmãs, essa foi a resposta dos comentários da live 56. Agora nós vamos para a live 57. Bom, meus irmãos, live agora 57. Vamos lá. Meus irmãos, antes de começar a responder os comentários da live 57, por favor, falem comigo. Vocês gostam dessa forma? Eu estou fazendo, juntando comentários de três lives para responder. Pode ficar até um vídeo muito longo, mas o que vocês acham? É bom assim? Fica chato? É melhor fazer de uma por uma? Falem comigo, para eu tentar melhorar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Sara Porto. João, o que perguntei foi, tem o Inha-san de frente e a juntou a Xangô, como tratá-los? Sara, não vou orientar você numa comida de orixá, mas se bem que você pode fazer o Amalá para a Xangô, como pode oferecer o Acarajé para a Inha-san, canjica de milho e espigas de milho para a Inha-san também, cerveja preta para a Xangô. Eu cultuo o Inha-san com a cor laranja, ou seja, utilizo velas da cor laranja. Para a Xangô, eu utilizo a cor marrom. João, como eu faço isso? Você veja, por favor, minha irmã, a live 17, tá bom? Lá vai mostrar como você cultuar a sua direita dentro de sua casa, criar o seu espaço, criar o seu altar, onde você pode estar vindo a oferecer isso. João, não posso oferecer comida, não tenho espaço para isso. Nem que seja o seu tempo de oração e a vela. Eu acho que já seria muito bom, minha irmã. Tá bom? Espero ter ajudado. Dúvida? Ah, João, quero saber um pouco mais a respeito? Manda para mim no zap, que eu tento te explicar um pouco melhor quanto a qualquer dúvida que você possa vir a ter. Maura Miranda. João, falo de Angola, África. Encontrei o seu canal casualmente e adorei. É muito bonito o seu trabalho. Deus abençoe muito você. Nossa, Maura, muito obrigado. Fico muito feliz de você aí na África estar vendo o meu trabalho. Nossa, eu fico realmente muito feliz em escutar esse comentário. Axé, minha irmã. Muito obrigado mesmo. José Oliveira. João, agora que consegui assistir. Esse é um dos principais motivos para levar a vida adiante. Superar o passado, perdoar. Superar o passado, vírgula, perdoar é muito difícil. Deixar fluir. Eu tenho ansiedade, meus problemas são muitos. Mas uma verdade verdadeira, falo para todos os ouvintes do canal, nunca sua família espiritual vai te abandonar. Fato. Isso é fato. Por mais difícil que seja, eles sempre darão conforto ao seu coração. Acontece comigo sempre. Eles me provaram isso desde que eu nasci. Obrigado a todos os orixás. Benção a minha mãe, a Sam, e meu pai Oxóssi. E aí, óiá. José. Perfeito. Eu já falei algumas vezes em live que não importa o que você faça, você vai ser protegida, você vai ser acalentada, você vai ser educada conforme as suas ações. Mas eles sempre vão estar ao seu lado. Axé, Josi. Sônia Manzano. João, seu conhecimento é tudo para nós. Que nada, eu sou só mais um tentando, Sônia. Estou me esforçando para tentar passar uma ideia bacana para vocês. Vamos lá. José Oliveira. João, me tornei uma colaboradora do seu canal. Axé, gratidão mil vezes. José, obrigado. Muito obrigado. Toda ajuda que vocês puderem dar, meus irmãos, é necessária para ajudar a manter o meu trabalho. É preciso dessa ajuda. Muito obrigado. Mas lembrando, só ajudem se não for desequilibrar vocês. Josi, mais uma vez, muito obrigado. E para vocês que podem ajudar, basta clicar nesse botão aqui, seja membro e seguir as orientações. Ana Furacão. João, eu evito sair o máximo, principalmente em lugar com muito tumulto, por causa da energia e hoje em dia também por causa desse raio dessa pandemia, né, Ana? Mas já faz um bom tempo que percebi que eu sinto dor de outras pessoas, sem ter o problema. Uma pessoa fica de boa depois que conversa comigo e eu continuo sentindo a dor. Defumando ou não faz diferença? Não entendi essa última parte. Você diz que defumando ou não defumando não faz diferença? Ana, muitas das vezes a nossa energia vai auxiliar como uma energia de cura. Sim, dependendo de como estejamos nos sentindo, vai auxiliar a equilibrar a vida de outra pessoa e podemos sim sentir um rebote energético, mesmo que de forma inconsciente, do auxílio que demos, que também pode ter sido de forma inconsciente. Exemplo, você está muito triste, vai para um lugar, começa a conversar com uma pessoa e de repente sai de lá melhor. Essa pessoa equilibrou sua energia. E vice-versa, você vai conversar com uma pessoa muito triste, com uma dor no peito, com alguma questão, você conversa com uma pessoa e a pessoa sai melhor. Ou seja, você auxiliou a vida dessa pessoa, consequentemente você passou a sentir um pouco daquilo devido à energia que você puxou e devido à energia que você enviou. Gerou-se um equilíbrio. Digamos assim, uma parte desequilibrada, a outra parte desequilibrada juntam essas duas partes desequilibradas e ambas tentam se equilibrar, numa troca energética que nós entendemos a grosso modo, positivo com positivo, negativo com negativo e vice-versa. Como assim? Se eu estou muito positivo e encontro com uma pessoa que está muito positiva, isso se expande. Se eu estou muito negativo e encontro com uma pessoa que está muito negativa, o negativismo se expande. Se eu estou positivo e encontro com uma pessoa negativa, vai ter o choque dessas duas energias, onde o negativo vai puxar energia positiva e consequentemente enviar energia negativa e vai gerar equilíbrio entre positivo e negativo em ambas as pessoas que estejam participando dessa troca energética. Ufa! Consegui me fazer claro, Ana? Qualquer coisa, responde aí. Deixa eu aproveitar e dar o like aqui pra você. Maria da Graça Gonçalves João, bom dia, o meu axé que Oxalá te abençoe sempre. Axé, Maria, muito obrigado pela presença e muito obrigado pelo comentário. Gente, comentando dos vídeos, vocês ajudam. Sempre comentem, sempre façam comentários, sempre façam perguntas, por favor. Vamos lá, outra da Ana. João, esse final de semana vou avaliar o meu telhado. Ah, a questão dos gatos. Uhum. Já foi um ponto... Peraí. O terreno do fundo, mas atravessa... O terreno do fundo, acredito que ela quer dizer que atravessa um valão. E já foi um ponto de cova. Nossa, Ana. Mas hoje em dia não é mais. Porque no quintal mora a minha família. E eu moro no alto. A minha casa fica no centro do quintal. Minha família... Minha família são muito falsos. Sugadores e intele... Nossa, Ana. Eu tenho um bom coração. Uhum. Depois que meu irmão faleceu em 2015, eu dei uma endurecida e tive que sair da minha casa. Acredito eu. Seis meses, voltei. Tenho um ano que amoleci. E recentemente tive que endurecer novamente com minha família. Se eu comprar algo para a minha família... Se eu comprar algo para a minha família... Os gatos de lá... Pô, Ana. Lendo esse teu comentário aqui... Eu... Eu percebo que talvez a energia dos gatos seja necessária para quebrar um pouco essa negatividade que você tem... Quanto a sua família e a negatividade que a sua família tem quanto a você. Processos de limpeza da sua casa e defumação sempre vão ser necessários, tá bom? E que bom que eu tenha... Que você está sonhando com um gato e a gente olha no olho, mas tudo tranquilo e em paz. Tem gatos próximos de você. Tem gatos cuidando de você. Pelo menos na minha experiência, que é limitada. Gatos são de nossas mães pombogiras. Nunca vi uma outra entidade que trabalhe com gato. Pelo menos na minha coroa é assim. Pode ser assim na sua. Talvez esteja um amparo de mãe acontecendo sobre você. Que não impede que também sejam energias de amparo de algum pai. De alguma falange, tá bom? É só uma impressão. Eu acho que seria bom a gente fazer um jogo de buzzi um dia, viu, Ana? Para a gente tentar tirar essa dúvida. Maria Abreu. Boa noite, João. Deus abençoe você. Que sempre seja protegido de tudo que é ruim. Um axé grande para você. Para você também, Maria Abreu. Muito obrigado. Estela Castro Meira. João. Hum. É negativo ter gatos da rua visitando nossa casa? Não. Essa semana mesmo a um passou por aqui e meu cachorro botou ele para correr. Mas se não tivesse cachorro que tinha passeado por dentro de casa, eu não vejo problema. Se ele não sujar e não roubar nada, está tudo certo. Se bem que se eu visse um gato aqui dentro de casa, eu ia dar aquela parada e olhar, você é de verdade, eu estou vendo coisa, dá aquela piscada, é de verdade, é de rua. Sei lá, eu sou muito assim com bicho, sabe, é capaz até de eu cuidar. Mas vamos lá. Fazem uma desordem no telhado, deixam a minha casa com goteira. Hum, quebra-telha. Tem uma gata aqui que... Tem uma gata que come aqui. Para aqui, mas nunca consegui domesticá-la. Agora ela estava com um filhote que também não consigo amansar. Pois fica no quintal e só vem junto da casa para comer. Não tem problema. Continua alimentando ela, uma ação boa para o bichinho, Estela. Não tem problema, não. Like para você. Regina Rê. Boa noite, obrigada pelos seus ensinamentos. Axé. Maria Aparecida. Boa tarde, João. Obrigado por tudo. Axé, Maria Aparecida. Francimeire Tertuliano, de Oliveira Tertuliano. O café é uma ótima simpatia. Concordo. Concordo, realmente concordo. E gosto muito. Genilson Alves. João, boa noite. Suas lives nos ajudam muito. Obrigado e muito Axé. Genilson, para você também. Pichote. Vamos lá, Pichote. Por que eu tenho que procurar meu equilíbrio? Primeiro, fora da minha capacidade, do meu equilíbrio. Hum, eu não consigo ajudar ninguém. Uma vez que você fazer uma live com o Fernando, com o Preto Velho, imagino. Mas em francês para o pessoal, porque é que está aqui fora. Hum, pô. Em francês, Pichote, vai ser difícil. Foi terrível fazer aquela gravação com o Caboclo Arco-Íris, que foi em francês. Mas, Pichote, uma coisa. Eu estou tentando fazer a tradução dos vídeos para outros idiomas, mas de uma forma ou de outra, hoje, se você ativar ou orientar alguém a ativar a legenda do YouTube, já vai legendar. Não vai ficar aquela maravilha, mas já cria uma legenda traduzindo do idioma. Por exemplo, está em português, pode ativar a legenda e pedir para traduzir do português para o francês, por exemplo. Andréia Borges Irmão, senti vontade de colocar cadeado na firmeza de Exu, mas não sei se foi meu Exu que pediu, ou se é da minha cabeça. Nunca ouvi falar de cadeado na firmeza. Existe. Pode ter certeza que sim, Andréia. Principalmente de seu Tranca-Ruas. Fiquei em dúvida se é possível e como deveria ser, aberto ou fechado. Andréia, eu não posso orientar para você colocar lá aberto ou fechado. Seria somente através de um jogo de búzios uma orientação responsável. Mas se você sentiu e se você vai fazer de um jeito ou de outro, coloca fechado não. Tá bom? Francimeire Tertuliano Boa noite, Axé Maria da Graça, amém Dá o Lima. Boa noite, João. Paz para você, meu querido. Paz para você também, minha irmã. João, você pede para divulgar o canal e atender mais pessoas. Não é isso? Você fala assim porque está com muito trabalho e tem condição de fazer live. Quando você pode, eu, sem capacidade, não tenho condição de ajudar outra pessoa. Ficou complicado, Pichote. Deixa eu entender. Peço que você acredite no conteúdo do vídeo e ficou... Pode ser auxiliador. Quando você pede, eu, sem capacidade, que não tem condição de ajudar uma pessoa... Pichote, não entendi direito. Mas, a princípio, eu sempre oriento que você cuide bem de você mesmo, para depois você começar a cuidar e tentar cuidar de uma outra pessoa. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir auxiliar bem uma outra pessoa. Então, primeiramente, a superação das dificuldades que você está tendo agora, você estar bem, para depois você começar a querer ajudar alguém, meu irmão. Ou no inglês, você pode fazer o alemão. Não sei, mas outro idioma, com o Fernando. Não sei se você fala inglês. Não. Mas uma língua que seja espanhol ou italiano, para ajudar o pessoal que mora aqui fora. Já estou trabalhando nisso, Pichote. Já estou procurando uma pessoa para me ajudar com traduções. Tem um monte de gente que está precisando de ajuda. Aqui também é essencial. É, é sua. Também. E a sua é essencial e do Fernando também. Obrigado pelo trabalho. Axé, Pichote. Estou trabalhando nisso. Aldezuíta Moreira. Adeuzuíta Moreira. Nossa, eu falei errado. Perdão, minha irmã. Boa noite. Não está na paz, não. Você vai consertar o coração que está ferido. Nossa. Adeuzuíta, vem no WhatsApp comigo, para a gente conversar. E, como a Dau Lima falou, que você encontre paz, luz, no seu coração, minha irmã. Vem no WhatsApp para ver se eu posso tentar te ajudar. Lazy Braz. Axé, João. Salve. Axé, Lazy. Haroldo Gonzaga. Boa noite, Pajoa. Não deu tempo de perguntar. Sábado, meu pai de santo vai fazer uma gira somente para os filhos. Umas dez pessoas, acredito. Eu estou com medo, porque minha região está com muitos casos de Covid. Acho que vou pedir a goa e não ir. Acredito não ser o momento ainda. Qual sua visão sobre? Concordo plenamente, Haroldo. Talvez por necessidade de muitos filhos, esse pai tenha aberto uma exceção. Mas é uma coisa que eu não faria. Tá bom? Se um filho ou dois vem até mim pedir auxílio, eu não vou recusar. Mas abrir uma sessão, eu não faria isso. Sabe? Eu não faria isso ainda. Então respeito sua decisão e concordo com ela, meu irmão. Bom, acabou os comentários aqui da Live 57. Vamos tocar o bonde e vamos para a Live 58. Gente, os comentários da Live 58 vai ficar para o próximo vídeo, porque tem 48 comentários grandes aqui. Vai ficar um vídeo muito longo e provavelmente vai ficar chato. Eu acredito que fique chato para algumas pessoas. Então fica no vídeo de hoje a Live 56 e a Live 57. Eu vou fazer da 58 e da 59, porque é muito comentário aqui que precisa de atenção, que precisa de uma resposta e vai ficar um vídeo muito longo. Próximo vídeo que eu vou fazer vai ser respondendo os comentários da Live 58 e 59. Beleza, meus irmãos? Fiquem na paz, não esqueçam de deixar o like e não esqueçam de se inscrever no canal. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz. Muita paz. Tchau!